Será que agora vai? Durante o domingão com o Hulk, Anitta escolheu o novo crush. Pois é, ao vivo e a cores. Após avaliar três candidatos, a cantora de 28 anos escolheu o alagoano Hugo e beijou o rapaz no palco. Ele venceu a disputa contra Bruno e Matheus. O programa promoveu conversas do trio com a cantora, comentou sobre as famílias e até mostrou o mapa astral dos rapazes para ajudar Anitta na decisão.